E aí galera, tudo na paz? Tudo tranquilo? Por aqui, na paz, curtindo umas férias, curtindo férias não galera, é, já montaram as aulas, é, o bicho pegou, sim, mas o assunto de hoje não é isso não galera, o assunto é aquelas pessoas na universidade que fazem, são da paz assim, fazem a reconciliação de brigas, isso mesmo. Mas galera, é o elemento neutro, isso mesmo, o personagem lá, do Jacob e o Cleberson, que saíram no fight, no quebra-pau, é, e depois o elemento neutro só ali no meio. Então pessoal, não sei das suas diferenças aí, mas não é pra rolar briga aqui não, hein, senão vou pegar os dois e vou quebrar a cara dos seis dois, hein, então fica na sua aí e fica na sua aí. E você Cleberson, eu sei que você luta tudo isso aí, tudo, eu estou ligado, mas eu luto tudo isso e muito mais, o dobro de você, então fica na sua, senão vai rolar um fight aqui, hein, vai ter que encarar aqui o Hulk e as minhas artes marciais, beleza? Ô Cleberson, desculpa aí cara, beleza, não, tranquilo, não vai rolar mais nada não de briga aí, pode ser até que rola uma reconciliação, beleza? Valeu aí pela ajuda. Beleza Cleberson, valeu então, então não vai rolar mais nada, e você Jacob, sem ficar provocando, hein, senão, mesmo na coisa que eu ia fazer com o Cleberson, eu ia mandar ver em você também, hein, beleza? Tá avisado? Ô elemento neutro, tá tranquilo aí cara, beleza, tô de boa, beleza, eu sei das suas artes marciais, que você manja pra caramba, mas tranquilo, não vai falar mais nada não, beleza? Valeu. Então galera, essa é a história do elemento neutro, é, o universitário que tá lá, ele tá lá de boa, tá lá, é amigo de todo mundo, e de repente quando vê uma briga, o cara vai lá e manda um discurso, é, o cara já é mais paz e amor, o cara tá de boa, tá tranquilo, e não gosta de ver briga perto dele não, é, ainda mais na USP, né galera? Pô, a galera tá lá pra estudar, não pra brigar, se quer brigar, vai pra onde? Vai treinar pro UFC, que a galera tá lá pra brigar de verdade, isso mesmo. Então galera, esse é o ensinamento, elemento neutro, o cara que manja dos Paranauê, da pacificação, é, ele é de boa, ele manja muito, de fight, sabe? Mas ele não mostra que ele manja, o cara é de boa, o cara é na dele, sabe? Diplomático, o cara mantém a linha, quando é pra mostrar, é claro que ele fala, ele dá o aviso, ele avisa uma vez só, na segunda galera, se o cara não respeitou, ferrou, ele manda ver. Galera, se você curtiu esse vídeo, pô, vê se eu gostei aqui, né galera? Dá uma forcinha aí, só dá o joinha, deixa o seu comentário também, Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Ih, não é assinante do canal aí? Custa nada, né galera? Dá uma força aí, só assinar, e me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter, Face, tá lá no seu canal, todos os links. Beleza galera, brigadão aí, até mais!